Fala pessoal, beleza? Tá começando o corte, mas antes presta atenção rapidinho nessa promoção da Poderesportes.bet. Nesse mês de abril, depositou R$ 100, ganhou mais R$ 100. E não tem rolover, né? Não precisa ser o seu primeiro cadastro, pode acreditar. R$ 100 depositado, ganhou mais R$ 100 na Poderesportes.bet. Tamo junto. A gente tem que dizer dessa fase do Corinthians, é que o Christian quando esteve lá, não pegou essa fase tão complicada, né Christian? Já foi campeão direto, né? Não, peguei alguns momentos complicados, mas o time era bem cascudo, né? Eu acho que hoje falta jogadores com um pouco de personalidade, né? Então, vamos falar... Eu queria falar um pouquinho do Corinthians, falar um pouquinho... Tem que falar do Palmeiras, né? Tem que falar do Palmeiras antes da gente relembrar aí os grandes momentos da carreira do Christian. Tá duro, hein? Torcer com o Palmeiras. É, mas é porque tem alguns assuntos aí que não tem como deixar passar, né? Aí eu queria aproveitar também a presença do Christian, que conviveu com muitos desses caras lá no Corinthians. Porque tá difícil, hein? Tá difícil. O seu irmão falou que não tá assistindo mais, por causa do Fagner. Você também, em off, falou que não tá mais tão ligado assim, né Christian? Não, não... No futebol... É, não, no futebol em si, né? Não só por causa do Corinthians, enfim, mas... No futebol em si, eu... O senhor? O senhor, mano... Não é que eu cansei. Na realidade, o futebol, é... Ele te traz muitas coisas boas, mas também te traz muitas coisas ruins, né? E às vezes a gente fica muito chateado com algumas coisas que acontecem dentro do futebol que muita gente não sabe. Que você acaba se desgostando um pouco, né? Você acaba meio que distanciando um pouco pra não... O que que aconteceu que te fez ter esse sentimento? Ah, o futebol, ele... Ele é do céu ao inferno a... Um pouco segundos, né? Quarta você joga mal, domingo você joga bem, você... Tá tudo certo, né? Mas as pessoas que... Que às vezes trabalham no clube, as pessoas que acham que é dono do clube, acaba destruindo um pouco a... O clube em si, né? Porque acha que é dono, acha que pode fazer tudo, então, assim, você acaba meio que se desgostando um pouco. De quem que você tem o Água? Putz, eu vou numerar aqui, tem vários. Você se lembra, assim? Putz, eu sou um... Eu tenho vários, mas eu não quero falar mais dessa pessoa, porque também pra mim já foi, né? Hoje eu vivo uma... Mas é diretor de clube, tipo isso? Ah, sim. Ah, sim. É que, na realidade, as pessoas... Muita gente não sabe o que acontece dentro dos bastidores, né? Trairagem. Ah, isso aí é o que mais tem, né? Mas não é só isso, né? Mas tem a parte boa também, né? Qual que é a parte boa? Você sofrer todos os dias? Não tem... Não tem... Você não tem parte boa. Qual é a parte boa? Jogar bola. É, você joga bola e você toma porrada. Às vezes você toma porrada de quem tá dentro do clube. Qual é a parte boa? Mas ser um cara que é... Que a torcida tem um... Puta de um carinho. Ah, sim. Um cara sair na rua, tirar foto e... Ah, sim. Não, não, não. Sim. É isso que eu quis dizer. Essa relação é muito boa. Mas às vezes cansa, né? Porque às vezes é porrada atrás de porrada. A gente vê aí o cara que... Se a gente fosse olhar aí, eu acho que se vocês... Eu tava falando ontem sobre isso. O Cássio. O Cássio. É, a gente ia ter que falar do Cássio. É, não. Não tem como. Se você for olhar aí hoje... Nos times que a gente tem aí... Vamos colocar aí... Dez. O goleiro do Atlético é bom. O do Palmeiras é bom. Do Flamengo. O Posse não é reserva no Boca, né? Eu acho que qualquer... Não, ele era titular e acabou no Rio de Janeiro. É, mas ele é bom goleiro. O Cássio é mais goleiro. É. Se você for olhar aí qualquer clube, aí o Cássio encaixa. Eu acho que hoje... Hoje, minha opinião, minha opinião. Hoje, acho que o bento do Atlético Paranaense talvez seja superior a ele. Os demais... É. Nem o Everton, pra mim, no Palmeiras é superior a ele, não. Eu postei no meu Twitter agora há pouco. X, né? Carilli, vírgula. O que você está esperando para ligar para o Cássio? O problema é a valorização, né? Uma hora você é herói. Teve uns tempos atrás que o Corinthians tomava sufoco e o Cássio fechava. Se a gente não fosse o Cássio, o Corinthians perdia jogo aí de 5, 3, 4. Não, tava na Série B com o Santos, não tenho dúvida. É. Mas ele salvava muito o Corinthians. Aí... As coisas não funcionam. A culpa é dele. Aí... Imagina, o cara... Aí a gente vê alguns comentários maldosos demais. Aonde? Ah, em tudo, né? Rede social? Rede social, TV, as pessoas... Pega pesado demais, né? Eu acho que a gente tem que pegar pontual. Ah, falhou aqui, jogou bem ou não jogou. Agora as pessoas pegam pro lado pessoal. O cara tem família, tem filho. Ele... Porra, tem tudo, né? Então, assim, tudo que acontece... Porra, é uma carga muito grande pra ele, né? Você tem conversado com ele? Cara, às vezes, quando a gente se encontrou, a gente conversa, assim, muito, mas... A gente nem fala muito sobre futebol quando a gente conversa, né? Porque, assim... É, porque, assim, é cansativo, né? E ele sabe a pressão que tem no Corinthians. E aí, as coisas não acontecem, sempre vai sobar pra um, né? Essa entrevista dele foi, de certa maneira, surpreendente, né? Foi. Eu não esperava ele que ele fizesse um desabafo tão... É, imagina o que ele ainda tá passando, né? É que, na realidade, eu te falei pro senhor, os comentários, ou, às vezes, algumas coisas que acontecem dentro do clube que, às vezes, chateiam também o jogador de futebol. É que, às vezes, as pessoas não tá no dia a dia. Você só vê os 90 minutos, ou, às vezes, vocês têm algumas informações do clube que, às vezes, também não é verdadeira. E aí, você vem pra televisão e solta um negócio desse no tamanho do Corinthians que é. Imagina. É uma pressão, tá de pressão. E hoje, a gente fala muito pouco de tática, de time, de organização. A gente fala mais fora que dentro. Aí, não tem jogador que aguente. Você acha que ele devia sair do Corinthians, o Cássio? Eu acho que não. Tem que continuar. Ah, ele é ídolo, né? Eu acho que as pessoas... Tudo isso que vem acontecendo. É, então, mas eu penso assim, né? Eu joguei muito tempo na Turquia. Joguei muito tempo fora. Mato de temporada, né, Silvio? Seis temporadas, é. Eu acho que as pessoas lá fora, eles criticam, né? Normal. Mas o que eles protegem, o ídolo, é brincadeira. O que eles fazem pelo ídolo, o que eles fazem pelo... O cara fez pelo clube é sacanagem. Eu já tive momentos no clube, na Turquia, que o jogador lá faleceu. A gente teve que carregar o caixão, entrar dentro do estádio. Quando eu entrei dentro do estádio... O caixão do cara no estádio? É, no caixão e tal, levar... Meu, o estádio tava lotado. E aí, pra mim, isso... Eu fico assim, o cara já foi, né? Mas imagina pra esposa, pra mãe, pro filho, uma gratidão daquela, o estádio cheio gritando o nome do jogador que é ídolo do clube, que fez pelo clube, né? Você lembra do nome dele aí, né? Puta, eu não lembro. Mas eu não lembro. Acho que o Alex já tinha até falado sobre ele também. O cabeção. É, o cabeça. Então, assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu, de verdade, eu nunca tinha visto. Não, mas eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Assim, e quando teve essa organização pra gente ir pro clube, eu nem imaginava que o estádio tava cheio, porque a gente tinha chegado de ônibus, eu nem imaginava como tava o estádio. O estádio tava parecendo como se fosse de jogo. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar mais os ídolos. Respeitar mais as pessoas. Respeitar, né? Eu acho que, assim, você comentar sobre o cara tá mal ou tá ruim, tá tudo certo, que eu acho que faz parte de todo mundo. Senão, a gente não estaria aqui, vocês também não estariam na televisão. Mas quando você pega muito pesado, aí a gente tem que também rever algumas coisas. É, eu tava comentando isso com o Sr. Mani antes de você chegar.